Muita tristeza para famílias de Pinheiros e São Mateus, que perderam parentes e amigos em dois acidentes trágicos. O primeiro acidente foi registrado em uma estrada vicinal de acesso à comunidade de Santana, em Conceição da Barra. O motorista de um Fiat Uno perdeu o controle do veículo e capotou. Uma comerciante de 57 anos morreu ao dar entrada no Hospital Roberto Silvares. Os outros dois ocupantes do carro sofreram apenas ferimentos leves. O segundo acidente foi na S313, na noite de sábado, próximo a Itauninhas. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Roberto Silvares. O acidente envolveu um veículo Gol que seguia sentido São Mateus e colidiu de frente com um veículo Siena que ia no sentido contrário. No Gol estavam Andréia Soares, que morreu no local, e um homem que sofreu apenas ferimentos e foi encaminhado para o hospital. Um registro feito no local mostra o ponteiro do velocímetro do Gol parado em 170 quilômetros. Porém, não há informação da perícia de que esta era a velocidade do carro no momento do acidente. No Fiat Siena, de cor branca, que seguia sentido Pinheiro, São Mateus, estavam Rogério Amorim da Silva, de 57 anos, Nilo Gomes de Oliveira, de 59 anos. Ambos morreram. Uma mulher que viajava com as vítimas foi encaminhada com vida, mas em estado grave para o Hospital Roberto Silvares. Nós não sabemos sobre o seu estado de saúde. A polícia compareceu ao local, mas não havia nenhuma testemunha para falar sobre a dinâmica do acidente.